Música Fala meus amigos, para quem não me conhece eu sou o Ellis e seja muito bem-vindo ao canal Terabitianos hoje eu estou um pouquinho empacotado desse jeito aqui devido ao excesso de muriçoca, o tempo hoje está um pouco nublado né e hoje eu estou fazendo uma visita a uma antiga sede de uma grande empresa de reflorestamento aqui na região de Paracatu uma área rural de Paracatu e dou uma visitada aqui numa sede abandonada e numa vila abandonada também foi abandonada há mais ou menos uns 15 anos atrás e se tornou uma vila fantasma né uma cidadezinha fantasma então me acompanha aí, vamos dar uma passeada nesse ambiente novo né um pouquinho diferente do mato, o qual eu apresento de vez em quando beleza irmão? me aponta O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?